Olha, nessa época do ano, todo cuidado é pouco, né? Não só por causa da chuva, mas também por causa dos buracos na pista. Será que tem solução? O povo fala. Quem dirige em Brasília sabe que além do trânsito, é preciso prestar atenção no asfalto. Os buracos estão por todos os lados. Mas essa realidade tem mudado em vários pontos do DF. De janeiro a outubro deste ano, o governo investiu 400 milhões de reais na recuperação das pistas e das rodovias que cortam o Distrito Federal. Nós estamos aí diariamente com seis equipes nas ruas, nas rodovias do Distrito Federal, trabalhando e fazendo essas operações de tapa-buraco, pavimentação, intervenções que demandam os serviços do DR por administração direta. Além do DR, a Nova Cap tem gasto cerca de 2 milhões e meio de reais por mês em materiais para produção de asfalto. Um dos maiores projetos de recuperação viária vai acontecer aqui, no Pistão Sul, em Taguatinga. Além de recuperar todo o asfalto, o DR vai construir mais uma faixa na via. As obras devem começar em 2020. Neste mês, o GDF anunciou que vai premiar as administrações regionais que conseguirem manter 100% das ruas asfaltadas e sem buracos. A cidade que atingir a meta vai ganhar três obras extras do governo, de acordo com a necessidade da população. Nós vamos fornecer a massa para as administrações regionais. Quem faz os pedidos, as demandas, vem da administração regional. Eles que conhecem a realidade das cidades satélites, eles fazem o pedido para a Nova Cap, e a Nova Cap entrega a massa asfáltica e os equipamentos já se encontram, como eu disse, nos polos regionais que atendem duas ou mais cidades ao mesmo tempo.